Depois de muito mistério em volta do nome do treinador, 40 minutos de espera para a apresentação da comissão técnica, enfim, Itamar Chulli foi confirmado como o novo treinador do Fantasma. Mito do Caxias, do Rio Grande do Sul, ele falou sobre o seu novo desafio na carreira. A minha expectativa é de poder realizar um grande trabalho aqui, na frente do operário. Sei, como eu disse agora há pouco, sei das minhas responsabilidades que a gente tem como treinador, da responsabilidade que a gente tem perante a torcida, perante a cidade de Ponta Grossa, mas eu também sei que nós temos a condição de todos juntos fazermos um grande trabalho e de buscarmos fazer uma equipe com capacidade, com condição, de buscar as vitórias necessárias para que o operário possa brigar e buscar uma vaga na Série D, que é um sonho que tem todos aqui que fazem parte do operário. Além de Itamar Chulli, os demais integrantes da comissão técnica foram apresentados. Ali é claro, da mesa que foi formada por diretores do Amigos do Operário, entre eles José Álvaro Góes, Marcos Marchioli, Ando Luiz Miculis e o presidente Pontarolo. Itamar Chulli tem 47 anos e é catarinense de Ituporanga. Passou pelas principais equipes de Santa Catarina, pelo Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e o operário será sua terceira passagem pelo futebol do Paraná, onde já treinou o Nacional e o Rio Branco. O treinador se diz um cara exigente e o futebol exige isso. Não tem como ser diferente no futebol hoje. Hoje é a pressão que você vive dia a dia no futebol. Você tem que ganhar um dia, a sua alegria até no outro. No outro dia já começa a pensar no próximo jogo. Então já começa a preocupação de novo. Então você tem que ser... Não é questão só de ser exigente. Eu acho que é a questão de você ser profissional ao pé da palavra, de buscar o melhor, de querer o melhor. E sempre você tem que ser exemplo para os seus comandados, para que eles possam enxergar em você aquilo que você quer, fazer com que eles venham acreditar nisso também, termos um bom ambiente de trabalho. Eu acho que isso é fundamental. O jogo não se ganha só nos 90 minutos, é durante a semana no trabalho. E isso que nós vamos procurar fazer, como a gente sempre tem feito. Com a chegada da comissão técnica, o segundo passo é a contratação de jogadores. Chuli afirma que terá nomes e que irá avaliá-los junto com a diretoria. Nós temos nomes, mas nós vamos tudo isso colocar para a direção. E como eu disse, em conjunto a gente vai tratar caso a caso, nome a nome. E dentro da possibilidade do clube nós vamos conseguir contratar esses atletas para que a gente possa, num prazo aí, pelo menos de um mês, 40 dias, a gente conseguir estar com o nosso elenco. Não vou dizer que 100%, mas pelo menos uma grande parte já pronto para o início da competição.